Cópia ou mera coincidência? Sete motos custom novas chinesas que chegaram no mercado mundial para abalar. Americano, você já ouviu a frase dizendo o seguinte, nada se cria, tudo se copia. É meu amigo, copiar projetos de motocicletas é uma prática comum há muitos anos, principalmente dentre os orientais. E obviamente nós não podemos de forma nenhuma colocar apenas a China nesse pacote, porque eu não sei se vocês se lembram, mas lá na década de 70 ou década de 80, a própria japonesa Honda já foi até mesmo processada pela Harley Davidson lá nos Estados Unidos, por estar copiando motocicletas da Harley Davidson. Quem sou eu para fazer julgamento e juízo aqui nesse canal? Não vou fazer isso de jeito nenhum, mas uma história extremamente interessante é de um grupo chinês que está produzindo literalmente motocicletas que tem a cara das motos da Harley Davidson. Eu quero te contar essa história toda, te mostrar essas motocicletas e quero a sua opinião. Será que no mundo atual ou no mundo antigo nada se cria, tudo se copia? Existe um limite para essa história toda? Ou será que lá no final da ponta quem se beneficia é o consumidor final? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos trocar essa ideia, mas antes quero pedir para você, americano. É o seu like, o seu comentário e o seu impulsionamento que fazem com que o YouTube entenda que esse canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixe seu like, deixe um comentário no vídeo, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais. Quer apoiar o canal MotoTag? Não estou te pedindo piques, nem doação, nada disso. Simplesmente participa de sorteio dessas duas motos Custom Mad Max. Essa grana serve para fomentar o canal, ajudar o canal a existir dentro da plataforma do YouTube. Então entra lá no nosso site no soumaiscustom.com.br e automaticamente ao decorrer uma cota você concorre a esta Suzuki Boulevard M800, mas também concorre a esta Kawasaki Vulcan VN 1500 pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Dá uma moral para a gente lá. Americano, alguns dias atrás, essa minha pesquisa veio impulsionada por essa reportagem que foi publicada na revista Motociclismo, assinada pelo Guilherme Derico, que fala o seguinte, a Xiangshui Traveler XS800, uma Harley Davidson Electraglide made in China, feito na China. que traz a reportagem mostrando essa moto que foi lançada recentemente. Na realidade são vários motociclis, eu fui atrás dessa história toda para te contar aqui, mas ele traz apresentando aí uma moto que seria uma cópia chinesa de 800 cilindradas da moto da Harley Davidson que nós conhecemos bem, que é a Ultra ou Electraglide. A moto traz bastante tecnologia embarcada e ficou muito parecida com a moto da Harley Davidson. Agora, essa história toda começa muito atrás, lá atrás, lá no século XIX ainda, quando foi criada uma armeria, uma empresa que aparentemente produzia armamento bélico, e isso acaba sendo bem parecido com a história da Royal Field, que também vem de uma empresa que produzia armamento bélico, principalmente munição. Então, lá em 1890, mas o fato é que, sem me aprofundar demais na história, lá no ano de 1991, a empresa começa a produzir motocicletas, e agora, no ano de 2018, ela começa a investir na produção de motocicletas de cilindrada mais alta, né? E é rebatizada ganhando o nome de Yang Yang, tá? Seria a empresa que produz motocicletas. E aí, cara, eu fui dar uma olhadinha no mix de motocicletas produzidas por essa empresa, e aparentemente ela está apenas restrita ao território chinês, o que é uma vantagem, porque daqui a pouco é muito provável que a Harley Davidson vai se incomodar com isso aí. Mas e daí? A China é um país com 1.4 bilhões de habitantes, e tem um mercado consumidor fantástico para motocicletas custom, principalmente, né? Então dá uma olhada aqui, tem uma linha inteira de motocicletas de 800 cilindradas, vou clicar em um por um aqui, só para vocês deram uma olhada nessa história toda. Dá uma olhadinha nessa moto aqui, se não é a cara de uma Iron 883, né? Inclusive, com todos os aspectos, parece bastante uma Iron 883. Deixa eu dar uma voltada aqui. Essa seria a XS800 3D, uma moto muito similar à Iron 883. Aqui, nós temos mais um que se parece também com a Iron 883, uma Hot 800, tá? V-Twin, né? Parece bastante uma 883. Essa Hanway SL800 parece bastante uma Street Bob da Harley Davidson, né? Então nós temos aí, deixa eu ver se tem na segunda página aqui, tem mais de moto aqui ainda. Tem mais uma aqui, que seria uma Han-Yang Cruiser RL800i. Vamos dar uma olhadinha nessa moto mais de perto, né, cara? Tudo motor em V, freadista nas duas rodas, roda de liga leve, freio ABS. Tem de tudo, meu filho. É uma cópia descarada dos produtos da Harley Davidson. Mas, essa marca ficou famosa recentemente também no noticiário internacional, por causa dessa moto aqui, ó. De 500 cilindradas, a Han-Yang XS500. Com o que que parece essa moto aí? Isso é a risco americano. Será que essa moto se parece com uma Honda Rebel 500? Ou é só eu que tô ficando doido nessa história toda? Não parece, não. É a cópia exata dessa motóquina. Então, a marca, ela se caracteriza por essas cópias aí, que são bastante fiéis, né, às marcas originais. Mas, eu vou te dizer uma coisa. Se engana aquele que pensa que essas marcas chinesas, mesmo partindo desse lado da cópia... Obviamente, eu vou puxar a sardinha pra outras marcas que não têm copiado motocicleta nenhuma, e que têm colocado motocicletas maravilhosas no mercado, como, por exemplo, a Benda, né, como, por exemplo, a Keyway, como, por exemplo, as duas marcas que estão aqui no Brasil, por intermédio do grupo JPZ, que são a Zotis e também a Haojou, né, mas o fato é que... Será que essas motos não têm tecnologia só porque são cópias? Me parece que não. E por que que eu te digo que me parece que não, americano? Porque o mercado chinês, cada vez mais, ou pelo menos o desenvolvimento, tá, de motocas, de motos, né, na China, ele mudou muito nos últimos 20 anos, porque a China investiu pesado na produção de tecnologia, principalmente, tem se despontado como grande produtor mundial de motos, e há quem diga, e eu até acompanho essa ideia, de que a China, ela vai dominar o mercado motociclístico mundial, ficando na frente até mesmo de países como os Estados Unidos e como o Japão, né, que são hoje, né, os dois grandes players aí no mercado mundial, principalmente o Japão, que tem várias marcas consagradas mundialmente, e me parece que a China vem pra, pelo menos, não é tomar o mercado, mas pra colocar coisas com bastante tecnologia, só dar uma olhadinha nas motos das Onts, que já estão aqui no Brasil, com bastante tecnologia embarcada, as próprias motos aí, como eu disse anteriormente, da Benda, da Kiway, que tem dado um show de tecnologia e qualidade, até mesmo os famigerados produtos norte-americanos. Eu, particularmente, não sou a favor de cópia, né, eu acho que cada um tem que criar uma personalidade própria, mas também acho que pode beneficiar o consumidor final, principalmente aquelas pessoas que não têm grana hoje, pra pagar uma marca premium, né, então, essas pessoas, mundo afora, não tô nem falando com relação ao Brasil, porque a chance de uma marca dessa aqui no Brasil, pelo menos na época atual, é zero, né, mas pode fomentar um mercado mundial, principalmente aqueles países super populosos, como, por exemplo, a própria China e a Índia, de pessoas que não têm condição de adquirir um produto premium, mas que podem adquirir um produto chinês com qualidade e com preço acessível. Conta pra nós aí, o que você acha dessa história toda? Deixe seu comentário aí, que é muito importante aqui para o nosso canal, o Moto Diário, que é o maior canal de motociclismo custom do Brasil. Um abraço pra você, excelente semana, semaninha tá só começando, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Bom, americano, e você que tá procurando uma galera, cara, pra rodar de moto, tem que conhecer a V2 Motor Hub, que é apoiadora aqui do canal, lá você encontra várias pessoas dentro do movimento, você ainda tem trabalho de mecânica, customização, barbearia, lavagem técnica, hotel, bar, restaurante, e ainda por cima é uma casa de shows, dá uma ligadinha pros caras lá, ou entra no Instagram, e vamos curtir essa vibe aí, V2 Motor Hub. Tchau, tchau.